Reconheço que foi bom demais Não seria a força há muito tempo atrás Mas você chegou na hora certa Encontrou a porta aberta do meu coração Hoje agradeço a Deus por essa nossa união Soube contar, ver tudo o que passou Estar contigo seja onde for Eu não imaginei que o nosso amor seria assim Mas se encontrar foi bom demais pra mim Você foi a coisa boa que me aconteceu Um presente de Deus Para mim, você foi um sonho que virou realidade Foi amor de verdade Que uniu os nossos corações Esse amor que Deus nos deu É tão real Um perfeito enlace matrimonial Nós dois diante do altar Foi assim que Deus quis E nós dois formamos um casal feliz Que os meus braços sejam para te amparar E no amor E no amor não dividir, mas somar Tantos sonhos eu sonhei Aqui tentando ser feliz Você é bem mais que um sonho É o amor que eu sempre quis É o amor que eu sempre quis Você foi a coisa boa que me aconteceu Um presente de Deus Um presente de Deus Para mim, para mim Você foi um sonho que virou realidade Foi amor de verdade Que uniu os nossos corações Você foi um sonho que virou realidade Você foi a coisa boa que me aconteceu Um presente de Deus Para mim, para mim Para mim, para mim Você foi um sonho que virou realidade Foi amor de verdade Que uniu os nossos corações Os nossos corações Os nossos corações Os nossos corações